Bom, hoje é o grande dia. Já pensaste no que queres? Quero um gato. Ah, no nosso prédio não aceitam animais. Tu és o dono do prédio. A primeira fatia é para a aniversaria. E tens de guardar-me para o pai. Sim, pá, é no congelador ao lado do ano passado. O quê? Tom Brand é um gênio nos negócios. A Firebrand Tower é a torre mais alta da América do Norte. Mas um fracasso naquilo que é mais importante. Olá, Tom. Sim, eu sei. Estou atrasado. Tens de vir para cá e tens de trazer uma prenda excepcional. Olá. Agora, um homem misterioso. Eu conheço a sua cara. Sou Tom Brand, dono da Firebrand. Sim, eu uso o jornal nas camas dos cachorros e vejo a sua cara a toda hora. Está prestes a mudar tudo. Posso só escolher um gato ir andando? Ele gosta de si? Pois, fico com o troco. Ok, gatos. Desculpe. Vamos a isto. Então, como é que vai haver? Espera aí. Sou um gato. Do realizador dos filmes Homens de Negro. Como é que me livra disto? Não tens dado apoio à tua família. Quando é que o pai vem para casa? Assim que acabar o trabalho. Tens uma semana para te reconciliares com elas. Ou vais ficar preso dentro desse gato. Para o resto da vida. Mas eu detesto gatos. É isso que torna isto perfeito. Em 2017. Senhor Patas Peludas? Olha. A sério. Ele tem nove vidas. Quem é que precisa de uma caixa de areia? Ei! Mas só uma hipótese. Não basta dizer que se ama alguém. É preciso mostrá-lo. Tu és a melhor prenda que eu já tive. Afoga-me, por favor. Para corrigir as coisas. Às vezes sinto que o meu pai está a tomar conta de mim através do gato. Devia ter sido um pai melhor. Aliú! Fazem ressonâncias a gatos? Uma gatenância. Até já! Sorri para o Instagram. Ei! Não, não, não. Não faz isso. Ei! E eu... Enchei. Aqui há gato. Aquele gato é tão esquisito. Eu tenho de mostrar-lhes que sou humano.